Por que choras desse jeito? Coração amargurado Diz que Deus te esqueceu Que o seu sonho já morreu Se sentindo derrotado Mas isso está acontecendo Porque Deus te escondeu Pode preparar a festa A palavra hoje é esta Seu inimigo já perdeu Jesus vai te levantar Se lembrou de ti agora Continue a orar Esse vento vai passar Vai mudar a tua história Vai sim O Senhor não te chamou Para ser envergonhado Jamais Você pode acreditar A vitória vai chegar Olha o anjo do teu lado O que importa para o crente É o arrebatamento Quando Ele é o céu subir Morar com Jesus ali Terminando o sofrimento Quantas vezes você chora Pensando o que fazer Abra um sorriso agora Olha que grande vitória Deus entrega pra você Jesus já te levantou Já mudou a tua história Esse vento já passou Esse vento já passou Toda a luta terminou O inimigo foi embora O Senhor não te chamou Para ser envergonhado Você vai comemorar E se pode contemplar Esse anjo do teu lado Deus é fiel Eu